Eu fui aluno dessa escola, tá? Quando eu era ainda no conservatório, ali em frente ao Palácio das Artes. Então eu conheço toda a história dessa escola aqui. Pra mim é uma grande honra, uma noite muito especial. Tenho grandes amigos aqui, professores e alunos. Então, tudo de boa. O primeiro ano que eu dei aula no festival foi em 1976. Ou seja, 40 anos agora, em 2016. Tive uma ligação visceral com o festival e mais visceral ainda com a universidade. A universidade foi minha segunda casa nesses últimos 40 anos. Dei aula por 40 anos também na universidade. Então é uma alegria poder trazer pra cá essa exposição, que já percorreu outras cidades e agora veio a Belo Horizonte. E mais ainda em poder fazer aqui, dentro da universidade, na reitoria e na abertura do festival. Muito importante a universidade, mesmo sabendo que temos restrições. É a única universidade do estado de Minas Gerais que vai realizar um festival, apesar de todas as restrições. O que coloca pra nós um grande desafio de ter uma maior interação na nossa própria comunidade, mas, sobretudo, um diferencial que eu acredito que estamos conseguindo avançar. De ter uma participação cada vez mais engajada e ocupando mais espaços da cidade de Belo Horizonte. Em praças, são várias atividades. Em outros espaços culturais de Belo Horizonte. É um festival mais conceitual, ele trabalha muito a experimentação. É um festival que realmente nasce da pesquisa, do compartilhamento de conhecimentos. E esse ano, com a temática dos trânsitos, o festival fortalece essa ideia de intercâmbios de ideias, de interação entre a comunidade da UFMG e a comunidade externa. O tema do festival este ano é muito feliz, porque ele potencializa, na nossa época, na nossa era, a necessidade do trânsito, trânsito de saberes, trânsito de pessoas, trânsito de sociedades, trânsito de culturas e trânsito de afetos. Daí que vem o trânsito daquilo que muitas vezes falta, o respeito à dignidade humana, em sua enorme e diversa variedade. Música Música